Tá na capa da revista, no meu pavilhão e na cara dessa gente O orgulho e a emoção, vermelho é paixão No peito tem banca moral, respeito Tá na capa da revista, no meu pavilhão e na cara dessa gente O orgulho e a emoção, vermelho é paixão No peito tem banca moral, respeito Tenho fama, tenho fama De fazer história por ser diferente Quem me ama é parte das páginas que eu escrevi Quero sim, eternizar a minha vida Meu nome outra vez na avenida Porque sempre foi assim Escrivas, relevo o destino Gostando o Deus vivo, eterno poder Nos verdes, de tantos poetas Em Alexandria, a grande expressão do saber Noite encantada, se fez mascarada Pela emoção, revela ou será? Se você quer saber, espera saber Pra ver o que o traço do pintor Que o arco do reino ex-retratou Tá na galeria, tem museus Imagine teve gente que achando mais que Deus Pra ver o que o traço do pintor Que o arco do reino ex-retratou Tá na galeria, tem museus Imagine teve gente que achando mais que Deus No arco do som das canções Calma a galeria, rascar multidões Revolucionar com os seus ideais E mais do que o tempo Não apaga jamais Se vacilar, cair na rede Vão criticar o que é que tem Vida de celebridade é o vai e vem Vem cá, meu bem Ajusta o foco Com essa foto Se revelar para o mundo inteiro Se eu assista Valor do sambista Me chama o salgueiro Tá na capa da revista O meu pavilhão E na cara dessa gente O orgulho e a emoção Oi! Vermelha paixão No peito Tem banda moral Respeito Tá na capa da revista O meu pavilhão E na cara dessa gente O orgulho e a emoção Oi! Vermelha paixão No peito Tem banda moral Respeito